Dica de hoje, a relação entre corrente elétrica e carga elétrica. A corrente elétrica média é dada pela razão entre carga elétrica e tempo. Lembrando que a corrente tem que estar em ampere, carga tem que estar em coulomb e o tempo tem que estar em segundos. A carga elétrica também pode ser o número de portadores de carga vezes a carga elementar. Fórmulazinha do que? Né! Então, se você quiser comprar um apartamento bem pequenininho, você pode comprar uma kit, né? Kit, né? Pega essa dica aí, ó. Lembrando que só vale pra corrente constante. Se a corrente for variável, a carga a gente tem que descobrir pela área do gráfico. Firmeza? É nóis!